o pessoal abch Bitcoin Cash incursionou aqui para dentro do canal de que eu tenho mais rapidamente retornou para fora para cima do canal que parece ter concluído uma corretiva típica de onda 2 na agulhada do dia 5 de julho a gente chegou a beijar aqui a linha superior da nuvem na projeção fizemos a mínima em 5 de julho em 248.9 depois a gente agulhou de novo no dia 10 de julho fizemos a mínima em 258.6 incursionou para dentro do canal mas rapidamente voltou e essa cunha triangular que seria uma onda 2 tá se desdobrando no que parece ser uma onda 3 a onda um levou a bch para máxima em 329 formou uma onda 2 e parece que tá se desdobrando numa onda 3 na projeção a nebulosidade esverdeada segue com uma belíssima espessura bch foi um fork bem-sucedido da 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 blockchain da btc da Bitcoin foi o primeiro fork da btc o Roger ver basicamente é bifurcou a rede em duas e é uma é uma rede altamente descentralizada o consenso é por favor que inclusive os valida os mineradores né é não são validadores os mineradores de btc é com as suas as suas farms de de mineração de btc podem também minerar Bitcoin Cash bch o consenso é por favor que é altamente descentralizada o tamanho do bloco também é maior na bch ou seja a rede é mais veloz enfim isso aqui é tá demonstrando um ímpeto comprador muito interessante foi listada numa bolsa digital nos Estados Unidos que atribuiu uma bela liquidez e acabou proporcionando essa Mega é impulsão aqui para 329 é possível que numa onda 3 ela alcance algo proporcional a onda um então se a onda 3 tiver a mesma dimensão pode bater em um patamar acima de 400 dólares daqui a pouco eu volto vou fazer a tomba e não se conhece a a vaca ficou pesada ontem hoje talvez ela consiga reagir e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco